Oi, gente! Tudo bom? Olha, acabou de chegar pra mim um pacotinho aqui do AliExpress. Vamos abrir junto pra ver o que é? O correio me mandou. Acabou de mandar e eu quis abrir logo, porque a curiosidade é muito grande. Na verdade, eu já sei até o que é. É tapetinho, gente, de cama. Pra colocar na beirada da cama. Ai, que fofo, olha. Pink. Muito lindo. Na verdade, eu já tinha comprado um beige. Aí eu achei muito lindo e muito barato. Eu vou deixar os links e o preço aqui na descrição pra vocês. É lindo, né? Ele é antiderrapante. Aqui no Brasil ele é bem carinho, mas no AliExpress é bem barato. Eu não sei o preço agora, porque eu acabei de abrir o pacotinho, tá? Mas eu não fui taxada. Olha o marrom. Esse daqui é pro lado do maridão, né? Olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês verem. Ó. Bem peludo. Antiderrapante. Você coloca, ó. Muito fofo, né? Nossa. Olha o contraste que dá o marrom com o pink. Que lindo. Ó, na luz. Muito lindo, né? Os dois são antiderrapantes. E muito, muito, muito... Muito fofinho. Muito fofinho. Depois eu vou ver aqui na descrição. Quanto tempo foi que levou. Mas, nossa. Fiquei apaixonada. É muito fofo, gente. Então, é isso. Eu passei rapidinho só pra mostrar pra vocês, pra abrir o pacote, tá? Deixo aqui tudinho na descrição pra vocês. Um beijo no coração. E se inscreve no meu canal. Fica com Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.